Olá, pessoal! Começa agora o programa Estratégias em Renda Fixa. Eu sou o Marcelo Gutierrez e aqui comigo a nossa bancada aí do programa de todos os meses. Então, primeiro dar oi aí que voltou de férias, né? O último não estava aqui conosco. Álvaro Frasson, que é estrategista macro aqui do BTG Pactual. E aí, Marcelo? Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Bom, mas o Tolipan me substituiu bem, né? Sim, foi muito bem. Então, está tudo certo. Agora voltamos ao posto aí para comentar. E tem bastante coisa para comentar, né? Se eu soubesse que seria tão estressado, eu acho que teria deixado o Tolipan no meu lugar aqui, porque está bem tenso o clima, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos, vamos. E conosco aqui, Frederico Cury, que é analista de renda fixa e crédito privada aqui do BTG Pactual. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem? Vamos lá. Também está tenso ou o crédito privado ali está... Por hora, tranquilo. Por hora, tranquilo. Crédito tem que sempre colocar primeiro por hora. Tudo pode mudar. Sim. Então, vamos lá. Bom, Álvaro, você já deu ali um spoiler do cenário, mas aí para lembrar aí o nosso público, nesta semana, na última quarta-feira, saiu CPI de março dos Estados Unidos, a inflação ao consumidor, que subiu na comparação mensal acima do esperado pelo mercado. E alguns dias antes, a gente teve o payroll também, que mostrou ali um aumento da criação de vagas de trabalho em março. Acho que foram 303 mil, se não me engano. E aqui no Brasil, por outro lado, a gente viu dados de atividade mais fortes, como as vendas no varejo nessa semana. O IPCA veio abaixo do esperado em março, em 0,16% na comparação mensal. Então, Álvaro, o que pesou aí nesses dados? Foi Estados Unidos, né? Foi. Foi Estados Unidos. Acho que a vida do estrategista macro Brasil está... Não é que monótona, porque tem muita coisa para falar aqui dentro, mas nosso mercado está sendo muito drivado pelo que acontece lá fora. E aí, foi o que você comentou. A gente teve dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos que estavam mostrando alguma desaceleração, mas nas últimas leituras mostram alguma resiliência, sobretudo na contratação de serviços. E os últimos dados do CPI dos Estados Unidos trouxeram uma composição bem negativa, além de vir acima do esperado. Então, o mercado que estava já, as últimas duas semanas, entre dois e três cortes de juros no Fed para o final desse ano, agora está em dúvida entre um e dois. E aí, quando isso acontece no mundo, nos Estados Unidos, obviamente a curva de juros no mundo inteiro sobe. O ambiente fica muito mais arriscado, vai todo mundo para países desenvolvidos. Somado ao fato que os dados de inflação na Europa não estão vindo tão fortes, e o ICB, o Banco Central Europeu, tem sinalizado mais cortes, o que acontece com o DXY? O índice dólar fica mais forte, dado que é o dólar contra uma cesta de moedas, o euro é o principal peso dessa composição. Então, poxa, com o juros americano pagando mais, com o dólar ficando mais forte, fica muito difícil para os emergentes serem competitivos e atraírem fluxo nesse momento. Então, acho que o cenário ficou bastante estressado. E, em razão disso, a gente alterou o nosso call ali de quatro cortes nos Fed Fund Rates para três cortes nos Fed Fund Rates desse ano. Então, isso mostra um pouco mais de pessimismo com o ciclo de flexibilização monetária, pelo menos nesse ano. Então, acho que isso acabou dando uma azedada no caldo do mercado aqui nos últimos dias. E no Brasil, que você bem comentou, das atividades estão vindo fortes. Então, a gente teve o comércio, o varejo ali, vindo muito acima das expectativas, porém, hoje o serviço veio bem abaixo. Mas não é por um ou outro dado que o Banco Central muda plano de voo. Tem que vir outros dados, sobretudo o mercado de trabalho, na nossa visão, tem que começar a desacelerar. Então, acho que os dados desse mês de CAGE, de PNAD, vão ser bem importantes para ver o que está acontecendo com o mercado e como isso pode refletir nas expectativas de inflação. E é óbvio que os dados de inflação precisam vir mais fracos. Mas, Álvaro, veio, você comentou, o mercado esperava 0,25, veio 0,16 e veio bem disseminado. Então, ponto positivo por um lado. Por outro, o que interessa para o Banco Central não é uma queda disseminada exatamente, é uma queda em serviços, em serviços subjacentes, em serviços intensivos, em trabalho. E isso não está caindo tão forte quanto poderia. No último mês, o dado foi de 0,45. Desacelerou um pouquinho em relação a janeiro, mas assim, em fevereiro, mas assim, não mudou muito a vida. Então, eu acho que a somatória dessa história toda para o Banco Central é o seguinte, olha, o cenário ficou mais incerto, ou tem pelo menos ficado mais incerto, no cenário internacional, do que eu estava no último Copom. E o cenário doméstico, ao menos, não melhorou. Tá? Porque, de novo, IPCA veio para baixo, mas a composição, ela teria que ser melhor, ela teria que ser mais concentrada, nesse caso, na queda de serviços, e não exatamente disseminada. E os dados de atividade estão vindo mistos. Então, peraí, tem alguma coisa assim, se piorou lá fora e aqui está meio estranho. Então, primeiro, o Banco Central acertou em mudar ali a comunicação dele, que a gente até nem falou disso, mas mudou a comunicação, tirando o Ford Guidance do plural para o singular. Então, agora só corta mais uma de 50 em maio. Para frente, a gente acha que começa a desacelerar. Junho ficou em aberto já. Então, junho está em aberto pelo Banco Central, para a gente é 0,25. Já há um bom tempo, e os últimos dados, esse aumento de incerteza, tem confirmado essa história. Só que, na curva, o mercado começou a piorar. A curva abriu bastante, por conta dessa somatória, desses efeitos. E aí, obviamente, que penalizou a marcação a mercado de todos os ativos de renda fixa nesses últimos 30 dias. Até, Álvaro, você falou ali da abertura da curva de juros. Se eu não me engano, os juros futuros bateram as máximas do ano. E a gente vê lá fora também, por exemplo, o yield dos treasuries de 10 anos chegou a encostar nos 4,6%. É um patamar bem alto. Então, assim, como que... Queria detalhar um pouco mais, assim, como que foi esse efeito nos juros futuros por aqui, nos juros reais? Tá bom. Então, assim, o que está acontecendo nesse atual ciclo de política monetária no mundo inteiro, acho que ele parece ser bem diferente do que aconteceu nos outros. Nos outros, um nível... Esse nível contracionista teria um efeito muito mais rápido. Não parece estar fazendo tantos efeitos por uma série de razões. Não só o mercado de trabalho, por exemplo, lá fora, que ainda é um tema, mas foi o principal tema por um período muito grande. Mas, por exemplo, as empresas americanas, elas aproveitaram o juros zero dos Fed Funds e toda a estrutura muito baixa para reperfilar a sua dívida. Isso tudo somado a uma atividade surpreendendo sempre para cima. O que aconteceu, no fim das contas, com o DRE das empresas americanas? O resultado operacional veio tão acima do esperado, que acabou melhorando o lucro das empresas. E as despesas financeiras caíram para caramba porque ele reperfilou, pegou muito mais dívida longa e mais barata, que o que ele tinha em caixa rentabilizava mais do que ele tinha como custo médio da dívida. Então, não só a atividade mais forte aumentava o lucro operacional, como, a partir de agora, mais juros melhorava o resultado financeiro das empresas. Porque essa taxa média da minha recita financeira era maior do que a minha despesa. Então, isso acho que acabou atrasando um pouco os efeitos da política monetária. E é por isso que a curva de juros continua, obviamente, no patamar que está. Agora, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, a gente acha que é uma estrutura, a termo da curva, o perfil que está bastante atrativo para ficar aplicado na taxa, ou seja, comprar risco. Por que isso? Bom, primeiro, vamos olhar a curva americana que você comentou. Poxa, hoje o Fed Fund está 5,33, que é ali a média da banda, e o 10 anos você falou que está encostando em 4,80. Então, assim, está bem plano, até inversamente inclinado. Então, assim, me parece que faz sentido você ficar com uma duration curta ou média nos Estados Unidos. Porque o mercado, assim, o que está muito claro é que a volatilidade do mercado americano se acentuou muito nos últimos anos, né, no pós-pandemia. De novo, a gente não sabe se vai cortar 2, vai cortar 3, mas tentar pensar com um horizonte um pouco mais longo, vai 18 meses, me parece que o juros americano vai voltar a ficar abaixo de 4% em algum momento do tempo. Se isso vai acontecer, a gente deveria ter uma redução de toda a estrutura da curva, mais na parte curta. Então, ficar aplicado o US na parte mais curta, média, me parece fazer ainda bastante sentido. Em relação a Brasil, o pré-fixado, obviamente, tanto o pré quanto o real, abriu também. O pré, a gente acha que o BC vai ficar mais rock. Então, ele vai cortar 25 em junho, talvez corte 25 em julho e agosto, em setembro, já não sei. Já para. Então, assim, na parte curta, você não tem muita atratividade. Mas a gente ainda continua sobrealocado, porque, assim, a gente não quer desfazer posição agora. Porque, assim, me parece que o prêmio está muito barato para você ficar aplicado. Então, assim, pode o juro brasileiro ir para 8,5? Pode. Mas, assim, eu acho que ele também não vai para 12,50. Então, assim, fica ainda aplicado, porque você pode ser surpreendido para baixo, até porque tem mudança de BC ali na frente. E se tiver um BC um pouco mais doido, a parte mais curta anda mais. E ficar longo na pré, aí eu acho que não faz tanto sentido. Porque você tem, além desse risco de política monetária pós-Roberto Campos, que a gente não sabe quem é, tem um risco fiscal que vai começar a se deteriorar. A gente falou isso no radar da semana, inclusive. Acho que lá está bem explicado, para não repetir. E no juro real, a gente acha que tem a melhor oportunidade. Tanto que a gente fez um relatório de Trade Idea de NTNB. Assim, as Bs estão pagando 6%, em torno de 6% ao ano, em termos reais. Quando você volta na história da curva de juros brasileira, a partir de três anos de duration das NTNBs, que está pagando esse próximo de 6%, é onde estava a curva de juros nas manifestações de 2013, onde estava a curva de juros durante as eleições de 2018, mais especificamente no acidente com o então candidato Jair Bolsonaro. Momentos instáveis, né? E nas eleições de 2022, após a vitória do atual presidente, que vinha com um discurso talvez não tão pragmático. Então, assim, três ambientes de bastante estresse. A curva está lá. Tudo bem, vamos olhar agora para a casinha, vamos olhar aqui dentro. Está tudo tão ruim assim? Está tudo bem, não está bom. Tem muita coisa que tem que melhorar, de fato. Mas, poxa, a gente não está com o Banco Central ainda no nível contracionista de juros. As expectativas de inflação longas, elas estão ainda perigosas, vamos dizer assim. Podem desancorar? Pode. Mas o Banco Central está dando um tom rock, está mudando o Ford Guidance. As expectativas para os próximos anos são inflações abaixo de 4%, né? Então, assim, como o Ansueto fala, se de fato a nossa inflação de 25% e 26% ficar abaixo de 4%, a média da inflação desse governo vai ser a melhor média de inflação da história do Brasil. Então, assim, tem que tentar entender, olhar com outros copos, assim. E o outro ponto é que, assim, o fiscal, ele vai, eu acho que pode ser o nosso calcanhar de Aquiles nesse call, né? Então, assim, é o risco que a gente está vendo para esse call. Mas o fato é que a atividade está mais forte, com uma composição favorável para arrecadação, né? Crescendo mais em indústria e serviços. Então, assim, fora o fato que a gente tem uma balança comercial que deve vir super forte esse ano, aquela história da produção de petróleo que está surpreendendo sempre para cima. Então, assim, a gente tem uma estrutura, digamos assim, de arcabouço que ainda é atrativa vis-à-vis outros emergentes. Então, a gente acha que tem atratividade para as taxas nesses níveis, né? Uma outra coisa que a gente colocou no relatório também, assim, um exercício que a gente fez, que é interessante, é mostrar o seguinte. Bom, vamos imaginar que a partir de agora o Brasil não faz mais déficit, não faz superávit também, zero de primário nos próximos 10 anos, e o custo real da dívida seja de 6%, com o PIB crescendo a 2% para sempre. A trajetória de dívida bruta em relação ao PIB explode, vai para mais de 100% em menos de 10 anos. Tudo isso para dizer o seguinte, é insustentável um governo ficar refinanciando a sua dívida em 6% ao ano em termos reais. Então, a gente acha que é um ambiente de bastante estresse, sem dúvida, mas eu acho que são nesses ambientes onde as oportunidades aparecem. De novo, a gente está numa iminência de um ciclo de corte de juros. Tá, não vai ser agora, vai ser talvez daqui a quatro meses, tudo bem, mas o juro americano, ele vai cair. E o juro brasileiro, ele está encerrando o seu ciclo. Então, acho que esse pode ser um ambiente de talvez um pouco mais de atratividade ou recuperação de fluxo para os emergentes, se o Brasil pode se beneficiar disso. Então, acho que é mais ou menos nisso que mora o nosso call, de comprar a B nesse momento. Dá para comprar uma curta e uma longa, uma B28, uma B60, acho que faz super sentido nesse momento. para você aproveitar essas diferenças, mudanças de curva que podem acontecer ao longo do caminho. Quando você fala B28 e B60, é o prazo ali que ela vence. Isso, é o vencimento do título das NTNBs. Tá. E, Fred, todo esse cenário aí que o Álvaro bem explicou, a abertura da curva de juros, como que fica crédito privado? É afetado de alguma forma? Então, acho que aqui, sob uma ótica, vamos lá, de rentabilidade, obviamente, isso acaba, de certa forma, melhorando o carrego das carteiras, por conta, justamente, dessas projeções mais elevadas. Só que, em termos de precificação ao mercado, quando tem essa rasgada da curva, naturalmente acaba impactando, de forma negativa, os ativos de crédito privado, por conta da própria marcação. Só que, falando especificamente dos spreads de crédito, excluindo toda essa questão macro que afeta justamente os papéis em si, apenas os spreads, de fato, essa abertura corroborou, obviamente, para um fechamento, só que os spreads também em si comprimiram. Então, por isso que a gente vê, nesse momento, um fechamento, se a gente pegar desde o fechamento de dezembro de 2023 até o fechamento de março, a curva dos spreads atrelados ao IPCA fechou cerca de 60 bips. E o motivo disso, não só por conta dessa abertura mais recente, mas, majoritariamente, por conta do elevado fluxo de demanda que estão tendo por ativos isentos. O motivo, justamente, que a gente mencionou nos nossos programas anteriores, que foi aquela nova resolução do CMN, que forçou muitos investidores a acelerarem a sua demanda e compra por ativos isentos. Paralelamente, também, a questão da desmontagem dos fundos exclusivos, que foi um fluxo paralelo também de compra, que junto a esse, após a resolução do CMN, praticamente fez com que a demanda por ativos de crédito engolisse a oferta em si e, consequentemente, os prêmios fechassem de forma mais gradual. Atualmente, a conjuntura é a seguinte, embora a gente esteja vendo um mercado de crédito privado corporativo aquecido no segmento de ofertas primárias, então, de certa forma, a redução de crise CRAS tem sido compensada, de certas formas, ou por outras emissores de debêntures, principalmente emissores de setores de óleo e gás e de saneamento que estão correndo justamente por conta da nova lei de debêntures de infraestrutura, que, naturalmente, vai impactar também as debêntures incentivadas e dificultar um pouco a captação de dívidas nesse segmento. No caso de óleo e gás, captação de dívidas no geral e, no caso de saneamento, dívidas especificamente para pagamento de outorgas. E, no caso de crise CRAS, aqueles emissores que sempre emitiram, sempre foram permitidos e estão dentro do regulamento. Então, a gente tem visto um mercado de oferta primária bastante aquecido, só que, por conta não só dessa demanda que é muito maior do que oferta, LCIs e LCAs que têm encontrado dificuldade para arranjar lastro e, consequentemente, também redução da sua oferta e forçando migração para outros veículos, seja no aspecto de liquidez para fundos, por exemplo, D0, D1 de crédito privado, ou para ativos isentos para crise CRAS, ou, propriamente, debêntures incentivadas, a gente vê que os prêmios continuam fechando. Falar em tentar encontrar um piso para isso, eu acho que, assim, é um pouco precoce, mas entende-se que isso, assim, não deva fechar, por exemplo, nos últimos três meses fechou cerca de 60 bips. Ah, pelos próximos três meses vai fechar mais 60 bips? Não. A gente entende que está se aproximando perto de um piso técnico, por assim dizer. E dentro desse universo de ativos nesse momento, obviamente, os mais afetados sempre são aqueles mais high grades, né, que são justamente empresas mais robustas, mais bem estruturadas, esses foram os mais impactados. Passado justamente esse movimento, né, que foram inicialmente afetados, a gente agora começa a ver também esse movimento de demanda e, consequentemente, fechamento dos spreads começando a recair para também ativos mais mid-grade e, posteriormente, a gente deve ver também para aqueles mais high yields. Então, sob uma ótica de alocação, é óbvio que a gente vai falar a gente não recomenda mais ativos high grades. Não, eles são fundamentais para carteiras de qualquer tipo de investidor justamente por conta da resiliência de crédito que o emissor tem. Mas a gente começa a ver um perder um pouco de atratividade nessa classe de ativo. Então, para aquele investidor que está buscando um pouco mais de yield, um pouco mais de prêmio, mais rentabilidade, vai ter que se sujeitar a tomar um pouco mais de risco migrando para ativos eventualmente ou mais mid-grade ou mais high yield. Ou então, pode até parecer estranho, mas a gente até reforçou isso, inclusive, no programa passado, buscar ativos, às vezes, não isentos. Por exemplo, debêntures simples, que são aquelas debêntures que incorrem a tributação regressiva como se fosse, por exemplo, um CDB. Que tem encontrado algum tipo de arbitragem e oferecido, inclusive, retornos acima, mesmo debêntures simples, de emissores high grades, mesmo com a tributação, pagando acima de, por exemplo, debêntures ou crisis class de outros emissores high grades de mesmo risco. Então, tem essa arbitragem. Mesmo com a tributação, acaba compensando. Então, são algumas oportunidades que o investidor, nesse momento, está tendo que buscar, envolvendo as ideias para conseguir potencializar o retorno da carteira, seja através de uma redução do risco, desculpa, perdão, do aumento do risco dentro do portfólio ou migrando para outras classes de ativos, mesmo que com tributação. Mas o ponto é que, no geral, a gente entende que crédito privado corporativo está fazendo sentido, muito por conta também do que o Alvaro mencionou, por conta dos níveis de NTNB, que nesse momento estão pagando, nesse momento de abertura. Então, o carrego final acaba ficando atrativo, uma coisa acaba compensando a outra. E se pegarmos, em termos de juros reais, históricos, pegarmos janelas passadas três, cinco anos, os níveis atuais de ativos atrelados, por exemplo, para a inflação, giram em torno, em média, de IPCA mais seis, às vezes até IPCA mais seis mil por cento, em termos de juros real, falando, isento, acaba sendo bastante atrativo e fazendo bastante sentido. Então, ainda estamos bastante convictos na tese de crédito privado. Legal. Bom, queria entrar, vocês já falaram um pouco, mas queria entrar ali bem, fazer um resuminho das estratégias de alocação para esse mês de abril. Então, começando, Álvaro, ali com os títulos públicos, você já falou bastante de NTNB, mas entender ali o que faz sentido nesse mês. Então, o que faz sentido nesse mês, acho que ainda é, a gente não fez nenhuma alteração, a gente manteve a nossa posição subalocada em pós e sobrealocada em inflação e pré. O debate que tem dentro da casa hoje é, poxa, será que de fato a gente sai do pré para subir um pouquinho de pós para reduzir o risco e de repente com isso alongar mais NTNB, alongar mais inflação, não é só NTNB, alongar mais inflação, dado que você está com um nível de taxa e consequentemente da atratividade desse crédito privado isento muito bom, acho que esse é o debate que está acontecendo. Mas assim, como a gente já está nesse atual patamar, acho que assim, com risco confortável, digamos assim, a gente prefere não fazer alterações. Mas a gente reforça que dessas três classes de renda fixa, inflação parece fazer o máximo de sentido nesse momento, seja pela atratividade da taxa, seja pelo carrego do IPCA. E aí, voltando ali para o relatório da NTNB, tem um gráfico que eu coloquei no relatório que quem é aqui da mesa de renda variável vai me odiar, que o Gerson não escute aqui o nosso podcast, mas se você comparar o retorno acumulado só do carrego do IPCA contra o Ibovespa, dá igual em cinco anos. Então assim, é basicamente se alguém dissesse para você lá atrás, o que você prefere? Ibovespa ou NTNB pagando IPCA mais zero? Aí a resposta é IPCA mais zero, porque a volatilidade foi muito menor do que Ibovespa, então o Sharpe foi melhor do carrego do IPCA. Então assim, claro, a gente não está falando que isso vai acontecer para frente, a gente até espera que não aconteça, porque assim, a gente também está na nossa carteira do asset strategy, no global da carteira, a gente também está sobrealocado em bolsa. Mas de novo, foi o que o Fred comentou, nesses níveis de taxa é difícil não ficar comprado. A gente conversa com várias pessoas de mercado e tem muitos gestores de renda variável, por exemplo, reduzindo as exposições em bolsa até o limite do que é permitido na regulamentação de um FIA para colocar o resto em NTNB. Eu disse, se esses caras estão colocando em NTNB, por que a gente aqui não vai colocar? Então, me parece que esse atual momento que a gente está vivendo é um momento super estressado, fica todo mundo com medo. E é aí que é onde os prêmios aparecem, mas aí é difícil a gente ter aquele ímpeto maior para investir nesse prêmio. de novo, a gente vê mais prêmio em inflação do que pré, a gente prefere alongar mais inflação do que pré e pós-fixado, dado que o BC pode ficar um pouco mais rock, talvez faça sentido fazer ali algum upgrade desses dois nots under rate que ele está hoje. Mas esse, de novo, é um debate. Por que estou falando isso? porque se o cenário continuar meio azedado mesmo, acho que as chances do Banco Central parar em 10 podem não ser pequenas como a gente achava anteriormente. E aí, talvez, se você ter esse pós-fixado pagando tudo isso, possa fazer um pouco mais de sentido. De novo, acho que o resumo, é que eu falei muita coisa, mas o resumo da alocação continua igual o do mês passado. O nosso sobre-alocado em pré, para quem lembra do relatório, já estava assim, sobre-alocado, não querendo ficar muito sobre-alocado, a gente reduziu ao máximo dentro da exposição sobre-alocado em pré-fixado, olhando com mais carinho para a inflação e agora com pós-fixado também. Acho que é uma questão, Álvaro, acho que você pontuou muito bem, não é também para sair de forma desenfreada, inclusive sobrepondo até o racional do asset allocation que você mencionou, mas também não deixar de aproveitar a oportunidade, porque isso tende também a assumir ao longo do tempo, principalmente com esse movimento que, como você mesmo falou, tende a continuar caindo juros e, consequentemente, os preços se ajustando. Então, se aproveitar essa oportunidade momentânea de prêmio e também até ser favorecido pelo próprio carrego da própria inflação, acaba fazendo sentido. Então, obviamente, mantendo os patamares, os percentuais ideais dentro da carteira, mas também não deixar de aproveitar a oportunidade para quem não conseguiu pegar esse patamar de prêmio atual. Claro, claro. Eu acho que é um momento super importante para ficar aplicado. De novo, as taxas boas só aparecem nos momentos difíceis da vida. Então, de novo, o relatório fala isso. Poxa, se você falasse que compra título público brasileiro quando as principais agências de rating tiram o investment grade do Brasil, você faria isso? Todo mundo, não, é o risco fiscal, pois é. Após alguns anos a cura fechou, claro, está falando de um horizonte de muito tempo. Mas, de novo, acho que o resumo da história, o mercado, claro que a gente não pode ser tão simplista achar que é tudo uma reversão à média. Eu acho que meio que a gente acaba pensando um pouco isso no dia a dia, aquela história do sistema 1 do Daniel Kahneman, para quem leu o livro e liu rápido devagar, porque, mas não, então abriu, então quer dizer que vai fechar. Parece um movimento meio mecânico, e não é. Mas, de novo, esse fechamento da curva aqui, ela vai depender do FED. Se o FED não quiser cortar o juros esse ano, aí a história vai ser difícil mesmo. Mas o nosso time aqui está confiante ainda no ciclo de corte de juros, claro, menos do que já teve, mas eu acho que quando isso acontecer, que vai ser ali entre o terceiro e o quarto trimestre, a gente vai ter esse fechamento da curva. Só que quando isso fica claro, quando o FED cortar entre o terceiro e o quarto trimestre, vai ficar claro para o mercado pelo menos um ou dois meses antes. Então assim, já se posiciona agora que você vai pegar taxas atrativas. Legal. Bom, e Fred, antes eu estava olhando aqui as top picks de crédito privado de abril, vi ali que tem opções em CRA, em debêntures, quais foram os destaques aí e o que mudou também do top pick de março para agora. Perfeito. A gente fez bastante alteração para o mês de abril, mas acho que assim, ressaltando alguns papéis aqui, obviamente o investidor ou o banker vai ter acesso a esse relatório e as maiores informações acessando o próprio relatório, mas passando aqui em linhas gerais, acho que vale dar a gente ênfase em alguns cases que o pessoal acho que não esperava que iriam entrar, acho que começar para o Madeiro, finalmente a gente resolveu colocar o ativo dentro do top picks, a gente entende que a empresa passou por momentos muito estressantes ao longo do tempo, só que o nível de prêmio que está oferecendo não está dando para recusar. A relação risco e retorno desse emissor a gente está vendo com muito sentido, por quê? O patamar de rentabilidade do ativo aumentou, ele está pagando mais, uma taxa mais elevada, só que a conjuntura do Madeiro melhorou drasticamente. A gente vê a empresa chegando a patamar de alavancagens próximas de duas, duas vezes e meia, quando na verdade chegou a atingir seis, sete vezes. A companhia está com uma postura muito mais conservadora de CapEx, investimentos no caso, consequentemente gerando muito mais fluxo de caixa e está com uma gestão de não só eficiência nas próprias lojas também muito mais elevada, isso tem refletido justamente em resultados muito melhores. A empresa tem conseguido retomar o fluxo dentro dos seus restaurantes e isso tudo tem refletido em melhores resultados, uma maior geração de caixa, uma postura mais conservadora de expansão e consequentemente redução da alavancagem. Por conta desses fatores e o nível de prêmio que está pagando e assim, considerando, imaginando que a empresa vai manter essa resiliência, visto que trimestre após trimestre ela está conseguindo reduzir a alavancagem, se ela continuar nesse patamar, é óbvio que a tendência do prêmio é fechar, não vai ficar nesse nível de prêmio atual para sempre. Então, a gente entende que tem uma certa arbitragem dentro desse papel e por conta disso a gente achou que faz sentido colocar dentro do Toppix. Obviamente, apesar de toda essa melhora do emissor, ele continua sendo um emissor high yield, então para perfis mais sofisticados. Além de Madeiro, voltamos com o antigo papel que já havíamos colocado no Toppix e na época havia saído justamente por conta do fechamento do spread crédito que foi Vero. No caso, Vero emitiu uma dívida recentemente no mercado de capitais, agora o case inclusive está até diferente porque foi consolidada de fato a fusão com a Americanet, eles se tornaram agora disparada a maior ISP do setor, especialmente voltada para a fibra ótica e tende cada vez mais se consolidar no mercado. As duas empresas vão ter um potencial gigante de expansão da sua base de clientes, sinergias muito fortes visto que a Vero atua em alguns segmentos que antes não atuava após a fusão com a própria Americanet que era um setor especificamente da própria companhia e as perspectivas para o setor por si só também são muito promissoras, então a gente entende que o momento também de Vero melhorou desde a nossa última colocação no Toppix justamente após a fusão e nós temos expectativas que as sinergias a serem capturadas após o CM&A são muito fortes. Então colocamos Vero novamente dentro do portfólio. Por fim, a gente fez uma mudança simples dentro do Toppix que foi no caso de origem, a gente continua gostando bastante do crédito, só que trocamos a série IPCA, até não contrariando o nosso chefe de economia e optamos pela perna prefixada de origem, mas o motivo foi justamente por conta que a série IPCA justamente por conta da elevada demanda que estava tendo acabou fechando, enquanto a série prefixada se manteve nos níveis muito próximos da emissão. Como o risco de crédito é basicamente o mesmo e por mais que nós estemos até um pouco mais convictos na tese IPCA, em termos de prêmio, no caso, a pré acabou ficando, mas é interessante porque no caso dela ela não fechou. Então apenas trocamos a parte, mantemos o risco de crédito origem justamente por conta das mesmas variáveis que é baixa alavancagem, baixos custos, maior geração de caixa ao longo do tempo, aumento da produção, só que agora na série prefixada porque o prêmio está mais atrativo. Para essas e outras alterações, aí acho que faz mais sentido também o investidor acessar o Topis que tem toda a tese por trás das movimentações. Em termos de saída, só para fechar aqui tiramos Mata de Santa Genebra, ela ficou por bastante tempo dentro do nosso portfólio, finalmente tiramos por conta de um fechamento de spread e também Edux, pelo mesmo motivo. Vale aqui ressaltar que essas duas mudanças de saída foram mais por movimentos técnicos de fechamento do que de fato algum tipo de problema de crédito com as duas companhias. Legal. Bom, a gente deixa o link aqui na descrição do Topis dos relatórios do Álvaro também e dá para acessar e analisar ali e ver todas as recomendações. Bom, muito obrigada Fred. Imagina. Obrigada, Álvaro. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez. Então é isso, gente. Mais um programa Estratégias em Renda Fixa no ar. Lembrem ali de seguir o canal do BTG Pactual e também o Estratégias está no formato podcast. Então, seguir ali também o canal no Spotify que chama Estratégias em Renda Fixa. É só colocar ali na busca. Até a próxima. Até a próxima. Música E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.